Hoje nós vamos falar de Joyland de Stephen King E sejam bem-vindos aqui ao canal E hoje nós vamos falar de Joyland Joyland, um dos melhores livros do Stephen King Que vai contar a história de um garoto chamado Jonese Jonese, é... não dá pra entender o nome dele Devin Jones, um garoto chamado Devin Jones Que vai trabalhar num parque Porque ele está separado da ex-namorada dele Ele quer esquecer essa ex-namorada que magoou muito ele E ele vai acabar trabalhando nesse parque Num lugar bem longe, bem afastado E ele quer se afastar dela E bom, nesse livro você vai ter... Não vai ter quase nada daquele terror típico do Stephen King Claro, vai ter algumas partes de terror Mas o livro, ele conta mais a história do Jonese O livro, ele está num... Como... estava marcado como um dos melhores livros Lá pelo New York Times E esse livro, ele vai praticamente contar toda a trajetória Do... do garoto, do Devin Jones Ou Jonese Como as pessoas chamam ele no parque E... Esse livro, praticamente Ele tem um clima muito legal Ele tem... é... todo esse clima do... Do garoto... é... crescendo dentro... Dentro de si mesmo Tem... é... toda a trajetória dele dentro do parque É... o... como ele faz pra lidar com certas situações Certas pessoas Como tipo... é... você já esteve numa certa situação Em que você tem um chefe Um chefe que é... aquele chefe carrancuda Aquele chefe carrancudo Aquele chefe horrível Então tipo... ele vai ter... vai ter certas situações Dessa maneira que se assemelham a você Esse é um tipo de livro que... ele ficou famoso Por ser... aquele livro bem... assemelhado à vida real Aquele livro que... você... se identifica mais com ele Do que... do que qualquer outro livro Assim por dizer Não é um livro que você... vai... é... um livro que você vai se assustar Que nem o... o cemitério O cemitério você se liga aos personagens Mas... você... ao mesmo tempo Quase... se apavora o livro inteiro Nesse livro não Nesse livro você se liga mais ao personagem O tempo todo Você fica mais concentrado no personagem E o personagem... ele... ele... é... é desenvolvido O tempo todo Tanto que tem... em certa hora O personagem... ele tem uma ligação com... com certas pessoas lá E quando ele é separado dessas pessoas É... pessoas que eu não vou falar aqui Pra não dar spoiler Quando ele é separado dessas pessoas É... meio que... dá um... uma sensação de tristeza Uma sensação... a um ruim Que o... você... tá saindo long Que o personagem tá perdendo alguém Então... é... esse livro é muito focado nisso E praticamente vai contar a trajetória dele Praticamente é uma biografia Desse... desse garoto E... claro... tem... a história dos... dos fantasmas lá Dentro do... dentro do... é... do trem assombrado lá Como... como... uma... praticamente... é uma história paralela Dentro da história do... do Jonesy Que é... que é... essa... essa história que vai... tipo... ser uma história totalmente paralela Que vai... vai ser mais uma história complementar Que a história mais interessante do livro mesmo É a história do personagem principal Praticamente o livro... ele tem... essa pegada um pouquinho mais lenta Mas... ele é rápido de se ler Ele tem essa pegada tipo... lenta do personagem Praticamente... se desenvolver Mas... ele é... é bem rápido de se ler Ele é curtinho Ele foi lançado pela editora Suma de Letras Aqui no Brasil Com essa capa clássica Maravilhosa aqui É... com detalhes... com detalhes em... em verniz E... tá disponível na Amazon Eu não posso pôr o link aí Mas... tá disponível na Amazon Se vocês quiserem pesquisar É só ir pesquisar lá Tá disponível na Amazon É... vem alguns vídeos meus Que vão estar aí no card Alguns vídeos meus que vão estar aí no card E na tela final Vai estar... é... o meu canal Pra quem não é inscrito E um vídeo aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo E do novo estilo aqui do canal É o... o... o novo estilo aqui no canal e que você aproveite os próximos vídeos por aí que vai ter muito vídeo bacana e vídeos explicativos que eu vou fazer no meu novo cenário é isso aí deixe seu gostei compartilhe o vídeo e até mais falou